Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e hoje eu vou contar pra você tudo sobre o Touchback Amnesty que é um projeto de amnistia que o presidente Donald Trump e o seu filho Eric Trump defenderam em várias reportagens entre 2015 e 2016 e eu não sei o porquê, até agora isso não virou notícia antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir um favor pra você, eu quero que você interaja comigo então eu quero que você pause esse vídeo agora, vá nos comentários aqui embaixo e escreva eu sou a favor de uma amnistia, por quê? e complete o resto ali, tá? e daí, quando você terminar, você volta aqui, aperta o play e continua assistindo esse vídeo o Touchback Amnesty foi apresentado pro Senado em 2007 pela senadora republicana Kay Hutchinson do Texas essa amnistia funciona assim, o imigrante legal voltaria pro país de origem e aplicaria para um visto especial chamado visto Z que permitiria que ele retornasse aos Estados Unidos e trabalhasse legalmente em solo americano por tempo indeterminado ou seja, por quanto tempo ele quisesse, ele podia ficar aqui mas essa amnistia foi proposta em 2007 e nós estamos em 2017, 10 anos depois sim, mas dia 6 de dezembro de 2015, um ano e meio atrás Eric Trump deu uma entrevista dizendo que o pai dele apoiava a amnistia Touchback e um mês antes disso, em novembro de 2015, o próprio presidente na época candidato disse em uma entrevista pra CNN o objetivo não é deportá-los, e sim mandá-los de volta e deixá-los entrar de maneira legal na mesma entrevista pra CNN em 2015, o presidente ainda falou eu os colocaria pra fora e criaria uma maneira de deixá-los entrar de maneira bem rápida novamente para que eles se legalizassem muitas dessas pessoas estão aqui ajudando e em alguns casos elas fazem trabalhos que cidadãos americanos não querem fazer e o New York Times? o que o maior jornal do mundo, que tem se mostrado bem parcial ultimamente tem pra falar sobre tudo isso? bom, hoje a gente sabe que o New York Times está fazendo um ótimo trabalho aí atacando o presidente, né? mas em 2007, quando a emenda foi proposta lá no Senado, ele também não foi diferente o New York Times fez um editorial que eu vou colocar o link pra você aqui na descrição abaixo dizendo que esta proposta não era ideal mas podia ser até uma boa ideia se alguém pudesse garantir que esses imigrantes tomassem os seus devidos lugares no final da fila que é exatamente o que a senadora em 2007 não queria e o que o presidente hoje não quer por quê? porque seria imprático pra uma pessoa que tem uma vida aqui uma família aqui ser mandada de volta pro país dela e esperar 5 anos no final da fila pra poder reentrar nos Estados Unidos em várias entrevistas o presidente vem enfatizando com todas as palavras que precisa haver uma maneira rápida de trazê-los de volta a revista National Review escreveu no editorial em 2007 que essa amnistia era uma fraude pra dar privilégio pra imigrante ilegal e deixá-los cortar a fila daqueles que estão condizentes com a lei por aí você vai vendo de que lado que a mídia tá, né? mas como um amigo meu mesmo disse Fábio, quem é que vai sair do país de boa fé pra tentar tirar esse visto Z aí? o jornal LA Times de Los Angeles fez uma pesquisa por telefone com imigrantes ilegais perguntando se eles voltariam para o país de origem se eles fossem deixados entrar de volta com o visto Z sabe qual foi o resultado? 63% disseram que sim 27% disseram que não e 10% estavam aí na dúvida mas vamos ser justos é lógico que hoje esses números seriam bem diferentes mas e você? se você fosse um imigrante ilegal e essa amnistia saísse você voltaria pro seu país pra pegar esse tal visto Z? eu tô chique demais hoje tá vendo esse ícone aqui no canto esquerdo do vídeo? bom, eu criei uma pesquisa aqui no YouTube então você clica nele e responde se você voltaria ou não tá bom? você deve estar se perguntando Fábio, por que que isso não virou tema de campanha então? bom, ele até que disse nas entrelinhas aqui e ali mas não com todas as palavras e eu acredito que seja porque os eleitores republicanos são muito patriotas e não gostam muito da ideia de amnistia porque eles acreditam que uma amnistia não somente tiraria mão de obra de cidadãos americanos como também teria mais pessoas com direito aos benefícios do governo pesando diretamente no bolso deles e como o presidente é republicano e ele precisava de voto e agora de apoio eu não acho que ele ia sair descaradamente falando aí com todas as letras, né? mas eu vou confessar aqui pra vocês que quanto mais eu procurava mais eu pesquisava mais esperançoso eu ficava em prol da comunidade imigrante não só porque em 2007 uma senadora republicana apresentou um projeto Pica das Galáxias de Amnistia ou porque o presidente comentou em algumas entrevistas em 2015 e 2016 não, é porque conforme eu fui pesquisando eu revisei os debates do presidente e as entrevistas dele mais recentes e quase todas, se não todas, ele falava eles têm que sair e então nós deixaremos os bons voltarem os bons essa sempre foi a resposta dele desde 2015 a mensagem de hoje é não perca suas esperanças existe uma luz no fim do túnel bom, esse foi mais um vídeo e como eu tô brigado com o Facebook eu preciso da sua ajuda eu preciso que você compartilhe pra mim esse vídeo em todos os grupos de Facebook sobre migração que você faz parte tá? vamos espalhar a esperança e se você quiser compartilhar no WhatsApp também é ponto positivo pra você e se você é novo no canal e ainda não viu os meus outros vídeos eu tô colocando aqui embaixo o link pra dois outros vídeos que tem tudo a ver com esse assunto então vai lá espia esses vídeos também que eu tenho certeza que você não vai se arrepender muito obrigado por assistir e até mais tchau tchau tchau